Música Senhor, preciso mais da tua luz Luz preciosa que ao céu conduz Que pode as trevas te citar Em retidão fazer andar Vencedor sobre o mal Com tua luz serei Nos caminhos da vida interna Andarei A luz que é Cristo reventer Me guiará de Senhor Música Senhor, preciso mais da tua luz O teu poder vai definir Fortaleci em ti, meu Deus Tão falharam as pazes de Deus Vencerei neste mundo Pai Jesus Venceu Foi feitado O teu poder vai definir O teu poder vai definir O teu poder vai definir Música Senhor, preciso mais da tua paz Do teu poder O teu poder vai definir O teu poder vai definir A tua paz O teu poder vai definir 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 Legenda Adriana Zanotto